Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. A mandioquinha é um tubérculo rico em fibras e carboidratos de fácil digestão e é muito utilizada na culinária brasileira. Apesar da sua origem ser da região da Cordilheira dos Andes, entre o Peru e a Colômbia, o seu cultivo é muito difundido aqui no Brasil. E ela também é conhecida por vários nomes dependendo da região brasileira, tais como mandioquinha salsa, batata baroa, batata salsa, batata fiuza, batata aipo, cenourinha amarela ou cenourinha branca. E se você conhecer um outro nome deste tubérculo, deixa descrito aqui para mim, nos comentários desse vídeo, ok? E hoje eu vou trazer uma receitinha bem saudável de mandioquinhas chips feita no micro-ondas. Nesta receita eu vou utilizar duas mandioquinhas do tamanho médio, mas você pode utilizar quantas mandioquinhas você quiser, ok? Vou utilizar também meia colher de sopa de sal e 500 ml de água e orégano para finalizar. A primeira coisa que você vai fazer é lavar muito bem as mandioquinhas e vai cortá-las com a ajuda de um mandolim, ou seja, de um fatiador. Procure deixar as fatias bem finas e não precisa retirar a casca da mandioquinha, tá? Em seguida você vai colocar essas fatias da mandioquinha de molho em água com sal para que elas não escureçam enquanto você faz todo o processo do micro-ondas. E aí você vai escorrer as fatias de mandioquinha, vai secá-las em papel toalha e vai distribuir essas fatias de mandioquinha em um prato raso de forma que uma fatia não fique sobre a outra, tá? E aí você vai levar este prato ao micro-ondas em potência alta parando a cada minuto para ir virando as fatias no prato. Vai retirando as mandioquinhas assim que elas forem ficando douradas, tá? E aí você vai repetir esse processo com todas as fatias de mandioquinha. Depois de prontas você vai finalizar polvilhando orégano por cima. Música 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 Prontinho! Essa é uma opção bem legal para se fazer mandioquinha chips. E se você não gostar de mandioquinha, você pode fazer com batata comum ou com batata doce também. Agora eu vou finalizar com um pouquinho de orégano, tá? Mas você também pode finalizar com queijo parmesão ralado ou com queijo do tipo canastra ralado, que também vai ficar muito top. E aí pessoal, gostaram desta receita? Então deixem seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ativem o sininho e sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e acessem o site Mãozinha na Cozinha. Um beijo da Giza! Música 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 Música